O Superior Tribunal de Justiça e o Instituto Justiça e Cidadania realizaram o segundo seminário jurídico de seguros. O objetivo foi estreitar as relações entre o Poder Judiciário, as seguradoras, os operadores do direito do seguro e os consumidores. Para o coordenador científico do encontro, o ministro Moura Ribeiro, uma ótima oportunidade para trazer ao STJ discussões sobre um tema muito presente nos julgamentos do tribunal. Nós precisamos ouvir os técnicos. Exatamente esse objetivo desse seminário, para mim, deve ser muito frutificante. Porque nós não temos as técnicas, nós não sabemos efetivamente como lidar com determinadas situações jurídicas, principalmente saúde suplementar. Saúde suplementar eu tenho como um tema extremamente sensível ao Superior Tribunal de Justiça. O ministro Vilas Boas Cueva foi o moderador do painel sobre índice de reajuste da Previdência Complementar. É uma matéria delicada, complexa, que exige uma reflexão cuidadosa, porque disso dependerá a capacidade de investimento no setor, que é muito importante para o crescimento do Brasil, e também, obviamente, o bem-estar e o tratamento justo dos beneficiários dos planos de previdência complementar. A prescrição dos contratos de seguro foi o tema do painel moderado pelo ministro Paulo de Tarso Sanseverino. A discussão que existe é em relação ao termo inicial desse prazo, que em algumas situações especiais tem sido flexibilizado pela jurisprudência do STJ. Então, situações, por exemplo, como o seguro DPVAT, a caracterização da incapacidade ou não, o seguro habitacional, enfim. Então, em algumas situações há uma flexibilização do prazo e essa foi a discussão. O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, participou da abertura do seminário. A definição de regras, a interpretação da lei com a fixação de pautas de comportamento e definições de regras a serem observadas nessas relações jurídicas é de fundamental importância para o desenvolvimento do setor, que muito emprega, muito contribui tributariamente e, sem nenhuma dúvida, constitui vetor de desenvolvimento do país. O evento contou com magistrados, especialistas e representantes de instituições públicas e privadas ligadas a vários aspectos da relação entre seguros e segurados. Um dos painéis foi dedicado à responsabilidade civil e excludente por embriaguez em casos de acidentes. Há várias tendências discutindo esse assunto, de se é agravamento de risco o que a Confederação das Seguradoras tem outra visão. Não se trata de agravar o risco, mas sim de uma exclusão por um tipo de comportamento que coloca em risco outras pessoas e que não pode estar coberto por isso, numa pólice. É uma infração gravíssima que não pode estar cobertada, no nosso entender, evidentemente, modéstia entender, não pode estar cobertada numa pólice de seguro. A programação também incluiu o controle judicial dos atos administrativos da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. O Superior Tribunal de Justiça e o Conselho Nacional têm trabalhado junto no sentido de atender o cidadão, mas também não desestabilizar o orçamento dos estados, porque muitas vezes existe bloqueio em contas e isso desorganizava a estrutura financeira, não só da União, mas também do estado e dos municípios. E hoje, trabalhando de mãos dadas, mas com muita imparcialidade, os comitês de saúde têm contribuído, e também de seguro, contribuído muito com o Poder Judiciário na busca do entendimento, do diálogo e da mediação.